Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal, beleza, hoje, 3 de outubro de 2021, agora são exatamente 9 horas e 2 minutos Onde que eu estou, meu filho? Tô aqui na cidade de Antônio Dias, meu filho, da obra da duplicação da BR-381, meu filho Aqui tem um banheiro aqui, ali tem a casinha onde a rapaziada vem almoçar e tal, que tem todo Vamos subir aqui, que é o seguinte, lá na frente é o local exato aonde que o barranco caiu E aparentemente, eles estão fazendo os trabalhos aqui, até porque tem esse banheiro aqui, né E a casinha aqui, aonde que a rapaziada almoça Então com certeza, eles estão fazendo os trabalhos aqui, vão chegar lá, vão chegar lá bem pertinho, bem baixinho Arrastando no chão, ó, passando, lambendo aqui, e vão subir exatamente ali naquela estrada ali, ó Fizeram a estrada aqui e tal, que é o trem todo ali, ó Tentar subir nela aqui, ó Nessa estrada aqui, ó E vão lá em cima, pra gente ver o que que tá acontecendo aqui, ó É pra cá, minha filha, sai entorto aí, minha filha, é pra cá, no cantinho aqui, ó Vai subir aqui na estrada aqui, ó Nessa rua aqui, ó Vamos subir aqui, subir aqui bem baixinho aqui, ó Olha só Tá torto, minha filha, chega pra cá É, vai bater no barranco, vai chegar pra cá um pouquinho só Ó, vamos subindo aqui bem baixinho aqui, ó Literalmente, andando aqui na estrada aqui, ó Olha só Vão subir, que aparentemente Eles estão fazendo uns trabalhos, começando lá de cima pra baixo Provavelmente Eles vão fazer a contenção lá pra cima, né Ô, já vem limpando A gente tá limpando aqui, deixa eu ver aqui Ó, aqui aparentemente tem uma rocha aqui, ó Vamos levantar aqui, ó Passar aqui bem baixinho aqui, bem baixinho mesmo Passando, lambendo aqui o O barranco aqui, ó Ih, mas aqui é cheio de rocha aqui, ó Olha só A quantidade de rocha que tem aqui Vamos literalmente andar aqui, ó E vamos ver o que tá acontecendo Eles estão fazendo uns trabalhos, é pra cima aqui, ó Ó, vamos andar aqui em cima pra gente ver aqui, ali Eles já vêm limpando aqui de cima pra baixo, ó Olha só E é isso mesmo aqui, ó Tá juntando a terra aqui, ó Pra baixo Ó, a BR tá lá embaixo, lá, lá Aqui é o local exato onde caiu o barranco Menos mal, né Começou a fazer os trabalhos aqui Começou um pouquinho tarde Né Que agora é época de chuva Daqui a pouco para tudo E o que acontece? Chuveu muito forte ali Aquela, essa terra aqui, ó Vai virar um leguede da nada na pista ali, ó Não, talvez nem naquela outra não Mas nessa aqui, ó Pra quem tá aí no sentido É... Governador Valadares Passa nessa aqui, ó Não aquela do outro lado de lá, ó Mas se a lama descer aqui Vai tampar tanto essa pista primeira aqui Como a segunda lá, ó Essa carreta aí no sentido Governador Valadares Começou tarde, mas começou Dá bom, dá bom Agora é sentar o pau aqui Porque daqui a pouquinho Começa a chover Já começou já, né Tá chovendo já E aqui o local exato Aonde que eles estão limpando aqui, ó Aqui em cima aqui Eles estão limpando aqui, ó Tirando a terra de cima pra baixo Ó A marca aí da mão Da escavadeira hidráulica Fazendo limpeza aqui em cima É, rapaz Esse barranco aqui é bem alto Esse aí fazer uma contenção aqui Bem feita Porque se não, meu filho Se não, não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Porque o barranco aqui Ele é bem alto Deixa eu levantar um pouquinho Fica um pouquinho mais alto aqui Dá pra vocês verem melhor aqui Vamos virar pra cima aqui Barranque alto demais Olha só Olha lá A altura disso Olha só Dá só um olhadinho pra vocês verem A montanha aqui A montanha aqui no Antônio Dias, meu filho As montanhas aqui são altas demais, meu filho Se não fizer uma contenção aqui Bem feita Não vai resolver o problema Olha aqui, tem uma casa Do outro lado ali, olha Olha só Aqui a carreta tá indo sentido Belo Horizonte Essa outra também Tá aqui, ó Ainda bem que começou os trabalhos aqui, né Tá bom que começou os trabalhos Aí Ficou top Tivesse feito nada aí, meu filho Aí É complicado Pelo menos já fez alguma coisa aqui Olha essas montanhas Do outro lado de lá Tá vendo? Aqui é lotado de montanhas De ponta a ponta, meu filho De ponta a ponta Aí, ó Eles não quis liberar essa pista aqui Quando tava prontinha Esperou o barranco cair pra liberar Mas tá bom que libera Não queria liberar, não Ah, vou liberar, não Então, que treitou Não vai liberar, não O barranco veio e caiu Aí não teve o que fazer, não Aí teve o que liberar de qualquer jeito Olha só Vamos ficar bem alto aqui, ó Bem alto mesmo Mostrando pra vocês Esse negócio lá de cima, lá Como que é alto esse barranco aqui, ó Ficar bem alto mesmo Olha só A altura desse barranco Olha só Vamos virar pra frente Que olha pra frente aqui Pra vocês verem, lá Olha só a montanha Tem que começar A arrumar Desde lá de cima, lá Desde lá de cima Tem que vir travando Olha Ali embaixo, ali, ó É o local exato, lá Onde o barranco caiu, lá Cê tá doido, rapaz Mas ainda bem que ali, ó Aqui é cantinho, ali, ó Vamos chegar lá Vamos chegar lá Bem pertinho Mas bem pertinho mesmo Aqui, ó Aqui, só fazendo uns cortes Aqui, ó Vem limpando aqui pra baixo Tirando a terra Aqui, limpando pra baixo Aí vai resolver bastante Aqui, ó Resolveu isso aqui Aí pode ficar mais tranquilo Agora sim Tá fazendo aqui, ó A prioridade é exatamente Isso aqui, ó Exatamente isso aqui, ó Isso aqui que é a prioridade Vou voltar aqui Voltar aqui a milhão Esse ônibus aqui Tá indo sentido Belo Horizonte Vou voltar aqui Voltar com tudo aqui Vou descer aqui, ó Literalmente descendo aqui Na pista aqui, ó Então é isso aí, pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só escrever Nosso canal, não Mas simplesmente só escrever Não Você vai acompanhar De tudo um pouquinho É aqui na cidade Antônio Dias Aqui, o barranco caiu Aqui, o que são Começar os trabalhos Nele aqui agora Aqui, agora vai liberar Ele aqui e tal Que negócio todo E por aí vai Beleza, pessoal? Então Um abraço a todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas Do YouTube Um abraço, pessoal Fiquem com Deus Todo mundo E eu Ah, eu Voltando aqui a milhão, meu filho Um abraço A todos Um abraço, pessoal Um abraço, pessoal Um abraço, pessoal Um abraço, pessoal